Testes rápidos de diagnóstico de Zika poderão ser feitos na rede pública. O Ministério da Saúde vai distribuir 3,5 milhões de exames. Veja. Os kits poderão identificar a infecção pelo vírus Zika em apenas 20 minutos. Os testes serão distribuídos pelo Ministério da Saúde para as unidades da rede pública do país. A princípio, serão priorizados os locais com maior incidência do vírus. Gestantes, crianças de até um ano e pessoas com doenças graves também terão prioridade. O teste também poderá ser feito em mulheres que queiram ter filhos para saber se já tiveram ou não a doença. Até o fim do ano, 2 milhões de kits devem ser distribuídos em todo o país. E mais de 1,5 milhão serão entregues até fevereiro de 2017. Cada teste custará ao governo federal R$ 34,00. Atualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza em larga escala o teste PCR, que só detecta o vírus Zika no período agudo da doença. O vírus Zika começou a circular no Brasil em 2014, mas só teve os primeiros registros feitos pelo Ministério da Saúde em 2015. A Fel em Крас Sistema Único de Saúde